Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Eu quero falar um pouquinho sobre duas máscaras faciais. Quem já comprou comigo a máscara de ouro e a máscara de vitamina C sempre me pede para fazer um vídeo exatamente falando um pouco mais sobre ambos os produtos. E aí, como eu não tinha esse vídeo, então decidi fazer. E também esse vídeo serve como mais uma dica de cuidados com a pele. Muitas pessoas procuram perto de suas casas, em farmácias de manipulação, produto semelhante, sabe? Serve como dica mesmo de um produtinho a mais para cuidar da pele. Então vamos lá! Máscara de vitamina C, vou deixar a foto aqui no vídeo para ficar melhor de ver. Eu mostrei ela no meu vídeo sobre limpeza de pele, que eu faço toda quarta-feira, onde eu uso essa máscara. Eu ainda uso do mesmo jeitinho, sempre na quarta-feira eu faço minha limpeza de pele, eu aplico a máscara também. E aí, exatamente como tem o vídeo mostrando. Essa máscara, ela não precisa ser necessariamente aplicada do jeitinho que eu faço junto na limpeza de pele. Quem tem interesse em adquirir, usar um produto como esse, procurar próximo à sua casa, usar uma máscara de vitamina C, pode usar de uma a duas vezes na semana, sem ter a presença da limpeza de pele. Eu faço junto com a limpeza de pele porque eu acho que funciona melhor, eu estimulo um pouco mais a minha pele. E a máscara, ela tem a proposta de deixar uma pele luminosa, viçosa, uma pele bem nutrida. Por isso que ela serve muito bem como complemento na limpeza de pele. A máscara de vitamina C, para quem sempre me pergunta, ela leva argila branca, que ajuda a clarear a pele. E também, a vitamina C, é uma vitamina C a 10% e ativa. Ou seja, a pele recebe muito mais, a pele absorve mais vitamina C. Então, por isso que é uma máscara bem potente, bem bacana, no sentido de complementar, de fato, a limpeza, a manutenção da pele. Porém, para quem procura uma máscara clareadora, não é exatamente essa aqui. Ela também ajuda a clarear. Mas ela não tem a função somente de clarear. Ela leva argila branca, que acelera um pouco mais o processo de clareamento. Mas o clareamento da pele é rotina, né? É realmente tratar a pele para clareamento. Teremos um vídeo, um vídeo mais atualizado, falando sobre clareamento, tratamento, cada pele. Então, teremos um vídeo falando sobre isso. Eu gosto muito dessa máscara, porque ela deixa a minha pele lisa no dia da limpeza de pele. E isso é incomum acontecer comigo. No geral, no dia da limpeza de pele ou depois, a minha pele não fica legal. Fica com algumas bolinhas e fica com um relevo aparente. Não fica uma pele bacana. Mas a máscara, ela serve como um selante. Então, ela está deixando a minha pele lisa já no dia da limpeza de pele mesmo. Ela atua muito bem também para os poros, porque ela ajuda a contrair os poros. Então, é uma máscara bem completa. E a outra máscara que eu quero falar é a máscara de ouro, que eu também vou deixar uma foto aqui no vídeo. Essa queridinha aqui, ela tem a proposta de regenerar a pele. Ela tem a proposta de rejuvenescimento total da pele. É um produto muito poderoso para o que ele promete, que é rejuvenescimento do tecido. E é por isso que eu uso ela como pós-derma roller. Na verdade, ela é uma das minhas opções, porque eu também uso soro de vitamina C, às vezes eu uso o ácido hialurônico. Então, eu gosto muito de usar ela como pós-derma roller, porque depois das rolagens, a minha pele pede, né, por um produto potente para regeneração celular, para ativar ainda mais a regeneração da pele. E essa máscara, para mim, ela é perfeita nesse caso. Porém, não necessariamente precisa usar somente como pós-derma roller. É uma máscara normal, que se usa normalmente na pele, como a máscara de vitamina C. Ou seja, quem tem interesse em adquirir, em comprar um produto como esse, procurar o próximo à sua casa, pode usar de uma a duas vezes na semana, aplicar na pele como uma máscara normal. Eu estou falando sobre os produtinhos, e falando como eu administro, como eu uso. Mas não necessariamente precisa ser desse jeitinho. Muita gente me pergunta se pode usar todos os dias. Não! Não precisa usar todos os dias. Máscara facial, a gente precisa ter um cronograma para usar. Então, uma vez na semana, a duas vezes, já está de bom tamanho. Como que pode aplicar? Normalmente, lava a pele muito bem, pode esfoliar ou não precisa esfoliar, deixa a pele bem sequinha, e aí aplica a máscara, ou de ouro, ou de vitamina C, deixa 15 minutos e retira com o seu sabonete de uso normal, e aí tonifica a pele. Muita gente também me pergunta sobre idade. Ah, eu quero a máscara de ouro, eu tenho 20 anos, eu posso usar? Eu indico depois dos 25 anos, 25, 28 anos, porque a máscara de ouro é uma máscara potente para rejuvenescimento. Então, uma pele que tem 20, 25, 26, 27 anos, é uma pele jovem. Claro que quem tem 28, 30 anos, também é uma pele jovem. Mas aí entra a questão do colágeno, que depois dos 25 anos, a produção de colágeno, ela tem a tendência de cair. Então, a máscara de ouro seria aí uma ótima reposição de colágeno, falando topicamente, tá? Porque tem muita gente que prefere tomar colágeno e também tratar a pele com colágeno topicamente. E isso é muito bom. Então, por isso que eu sempre aconselho depois dos 25, 27 anos, usar uma máscara como essa. Porém, quem tem 20, 23 anos, 24 anos e ainda assim deseja usar uma máscara de vitamina C, não vai fazer mal para a pele. Ela não chega a ser tão potente para rejuvenescimento como uma máscara de ouro, com colágeno, com vitamina E. A máscara de vitamina C, ela serve também para peles jovens. Mas eu sempre tento explicar para as pessoas que têm 20, 22 anos, que para a sua idade, têm várias e várias máscaras, vários cosméticos à disposição. Uma simples vitamina C, que nem é tão simples assim, mas um gel de vitamina C já trata super bem a pele. Aplicar uma máscara de argila branca com água ali mesmo, uma vez na semana, já é um bom tratamento para uma pele que tem 20, 22 anos. Quer usar máscara de vitamina C? Pode usar. Mas tem outros produtos que irão agredir menos a pele, digamos assim, para aquela idade. Então não precisa usar produtos mais fortes, sendo que a idade ainda não pede. Então o vídeo foi esse e eu espero que eu tenha ajudado as pessoas aí com as dúvidas que eu recebi. Muito obrigada pela companhia, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.